Oi, meu nome é Giovanni Miranda e a gente está mais uma vez no canal Box Sujo. A ideia nossa é mostrar para vocês que no meu box sujo a gente também usa a cabeça, não para pensar, mas sim para agredir de uma forma correta, onde você possa usar uma linha de tempo, uma janela onde você possa se defender e usar também a cabeçada. Se vocês pararam para pensar, a linha do final do cabelo de vocês aqui é a parte mais dura do clano. Pega ela e faz um giro assim, aí vocês vão entender que essa parte é a parte mais dura que vocês podem usar para poder usar uma cabeçada perfeitamente. Lembrando que a cabeçada é uma janela de oportunidade, não é eu vou sair daqui e vou dar a cabeçada não, vai ser um momento que o cara pode fazer um clichê de maitai ou tentar entrar no agarrão para levar para o chão, ou te surpreender por trás, te pegando seus dois braços. É o momento certo de você utilizar a sua cabeçada, beleza? Onde atacar com a cabeça? Até aqui, linha da frente e da face, tá? Aqui nessa linha, nariz, supercílio, maxilar, tá? Aí tem os outros lados, tem a ponta da orelha aqui, pode bater em cima dessa parte óssea aqui, da junção onde fica o maxilar, né? Na própria ponta do queixo, da linha da boca, que também vai chacoalhar o cara. Então a ideia agora é mostrar para vocês, tá? Mas antes disso, enquanto eu falo um pouquinho para vocês, acompanha aí, segue a gente, façam perguntas, interagem com a gente, marque o sininho, compartilha, dê um joinha para que o nosso canal possa subir um pouco mais, para atingir outras pessoas também que gostam da ideia do boxe, mas o boxe atualizado, um boxe feroz, né? Um boxe que você possa defender você e sua família. Então a primeira cabeçada aqui, vou passar três cabeçadas, a primeira frontal, tá? Você está aqui em uma posição de luta, se movimentando, de repente a pessoa te agarra, ela me agarrou, tá? Aqui eu já posso puxar a primeira cabeçada, saio, levanto a face do cara e tome a cabeçada. Se vocês olharem no vídeo aí, vai pegar certinho ali no nariz. Me afasto, levantando a cabeça do cara e tome a cabeçada. A segunda cabeçada, eu estou em uma conversa aqui, naturalmente, que é a mesma cabeçada ainda, mas ele entra na sua linha de espaço, de defesa, e vocês discutiram, você ataca primeiro. Cabeçada, beleza? Aí vamos entrar em outro pensamento, né? É na base lateral aqui. Eu estou aqui, ele me abraçou, minha cabeça está puxada para cá, para o lado dele está tentando me derrubar, e eu puxo a cabeça lateral, buscando o maxilar dele. A outra ideia é a mesma coisa, o cara está me agarrando, está tentando afastar ele, levantando a cabeça, cabeçada. Tá? Levanta a cabeça dele, cabeçada. Então, são três cabeçadas aí, frontal, lateral e lateral. Cabeçada frontal, puxando a base lateral, os dois lados. Eu poderia bater uma frontal aqui também, de frente. Dependendo da necessidade do movimento, onde vem parar, você pode puxar a cabeçada aqui também. Beleza? Então, não esqueça, a cabeçada é uma janela de oportunidade. Pense sempre na noção de distância, que é uma segurança sua, e numa situação de desentendimento, onde há uma distância correta de segurança, tem lá a sua linha de defesa. Entrou na sua linha de defesa, quem bate primeiro? Você ou o predador? Espero que seja você. Mais conteúdos vão sair durante a semana. acompanha a gente aí, compartilha e dá um joinha. Valeu? Boxe sujo! Transcrição e Legendas por Quintal